E agora vamos falar das estradas. Nesse período de festas, muita gente aproveita o quê? Pra viajar, dá aquela esticadinha, aquela alongadinha, sair de férias. Mas, infelizmente, o risco de acidentes de trânsito aumenta. Aumenta por quê? Aumenta por dois motivos. Logicamente, o volume de carros na estrada aumenta. Aumenta porque não faz aquela revisão, né? E aí vai com o carro lá, coitado. É só por misericórdia mesmo, pra não dar um problema no carro. Só olhar a água e olha, amigão. Não, tem que fazer uma revisão geral. Tem que ver como é que tá o carro aí. Não é só sair colocando o carro na estrada, não. E outro problema é o seguinte. Os nossos amigos que resolvem tomar uma biritinha. Ou resolvem simplesmente achar que tá lá no Velozes e Furiosos. E pisa lá o pé e vai a milhão. Ah, aqui não tem rodovia. Coloca lá no Google Maps. Coloca lá no Waze. Ah, não tem radar. Aí só a sola da bota ali no acelerador e pronto. E aí o que acontece? Acontece que pode acabar se envolvendo em acidente. Infelizmente, muita gente de bem acaba sofrendo. E infelizmente, todos os anos, os números de acidentes só aumentam aqui no Brasil. Então nós conversamos com a equipe da PRF de Três Lagos pra saber como é que tá esse monitoramento. Acompanhe o trecho da entrevista. Bom dia a todos. Nós tivemos início, agora dia 18, a Operação Rodovida, que vai até o dia 18 de 2 de 2024. Então é o período de férias escolares que nós temos três operações durante esse período. Temos Operação Natal, Operação Réveillon e Operação Carnaval. Então durante os meses, final agora de dezembro, janeiro e fevereiro, nós temos intensificado as fiscalizações voltadas aí pra garantir aí o tráfego seguro, redução de acidente, para que todos aqueles que estão viajando possam chegar em segurança aos seus destinos. Inspetor, cada época festiva é atípica. Para esse final de ano, o que mais chama atenção e mais preocupa os agentes que estão na linha de frente ali na fiscalização nas rodovias federais? Excesso de velocidade, ultrapassagem proibida, passageiros sem um cinto de segurança. Então são cuidados que o condutor precisa ter durante a direção ali do veículo. E nós estamos não só trabalhando com a parte de fiscalização, mas também campanhas educativas, cinema rodoviário, buscando aí a conscientização do trânsito seguro. A vida é sagrada e ela precisa ser preservada. Então todos estamos envolvidos nessa questão aí da segurança pra todos aqueles que estão dirigindo pelas nossas rodovias aqui na região aqui de Tralagoas, pela 262 e 58. Inspetor, a gente sabe que é muito emblemático e o pessoal comenta muito sobre a BR-262. Só que na verdade não é a única BR que temos na região e, é claro, apesar do grande fluxo de veículos que ela tem, mas outras rodovias que passam aqui pela nossa região costa leste, chamam bastante atenção por conta de alguns números que são ainda superiores que a 262. Isso, no 58 também nós temos registro de mortes relacionado ao acidente de trânsito, então nós temos que olhar em todas as direções. Então estamos com o efetivo aí empenhado nos pontos críticos, onde ocorrem acidentes e há possibilidade de ter registro de ocorrência ali, então nós procuramos antecipar para que também venhamos fiscalizar nesses trechos para evitar aí esses sinistros que tenham ocorrido durante o ano aqui de 2023. E a PRF confirmou agora para a nossa produção de reportagem que foram registrados quatro acidentes entre sábado e domingo. Três deles ocorreram na BR-262 e, em dois casos, as vítimas tiveram escoriações leves e, em uma das ocorrências, a vítima sofreu ferimentos graves. O quarto acidente foi registrado na BR-158 com vítima, só que essa vítima teve escoriações. Esse é o primeiro balanço oficial da PRF no feriadão de Natal e, graças a Deus, não houve registro de mortes nas rodovias que cortam a cidade de Três Lagos.